Deu certo? Deu pra copiar? Não. Beleza, vamos lá. Hoje então a gente vai falar de circunferência abdominal. Alguém sabe o que é isso? O que será que é circunferência abdominal? Essa parte aqui, a medida... Ah, eu quero ir na minha, assim. Ah, não. É isso aqui? Isso aqui. Tá bom. Ó, lembra, né? Abdominal vem de abdômen. Que é, no bom português, barriga. Então a circunferência abdominal, diz respeito, entre aspas, está o tamanho ou a dimensão, a extensão do seu abdômen. Da barriga, como a gente fala no popular. Existem números que a gente espera que todo mundo atenda. Ok? É, você está ali na folha. De acordo, a gente vai chorar. Ó, boa. Eu... Você já está... Eu procurei uma tabela que fosse mais simples de... É, que desse para interpretar na bolsa. E veja que essa é simples, ó. Você se orienta aqui pelo nome da tabela, ó. Pelo nome da coluna. Ó, mistura. E aí, beleza? E aí, beleza? Que bom. Vamos começar literalmente. Vamos lá, ó. Então, o nome da coluna... Está vendo? Toda coluna tem um óleo. O risco, mulheres, homens, e o que você deve fazer. O risco é, de acordo com a medida que a gente encontrar, o risco vai ser normal, ou seja, sem risco, né? Então, risco médio, risco alto ou risco altíssimo. Lucas, para quê? Aí que está o pior, que a gente vai falar daqui a pouco, tá bom? Mas, basicamente, para doenças cardiovasculares. Quanto maior a medida da sua circunferência abdominal, maior é a chance que você tem de ter. Depressão, hipertensão, diabetes, colesterol alto, câncer, e por aí mais. Então, esse risco aqui, ó, diz respeito a isso. Há o risco que você tem de ter essas doenças, com o resultado de ter uma circunferência acima do que a gente espera, que é o normal, tá bom? Vamos interpretar. A gente espera que uma mulher adulta, tá? Importância. Isso é um número para pessoas adultas. A gente espera que uma mulher adulta tenha até 80 centímetros de circunferência abdominal. Normal. Então, risco zero, né? Para o homem, a gente espera que ele tenha até 90. Não é difícil, né? Porque é só você ver risco. O que é que eu tenho que fazer, Lucas? Caso eu esteja aqui, controle o seu peso. Ah, todo dia eu caminho, sei lá, eu cuido da minha alimentação, continue fazendo isso. Está dando certo. Já viram o ditado? A gente não mexe no time de estar ganhando. Então, se você está aqui, além de estar em excelentes condições, digamos assim, você precisa continuar a fazer o que você faz, senão você vai acabar ultrapassando o limite e caindo em uma dessas outras fases aqui, tá bom? Vamos ver, a gente espera que tenha até 80 centímetros, homem até 90. Atendendo a isso, é só controlar o peso, fazendo o que a gente já faz normalmente. Entretanto, a maioria não está dentro do que a gente quer. Não está dentro. Tá bom? E aí, isso aí não está dentro é muito abrigado para a minha interpretação. E aí, os estudiosos colocaram mais medidas para a gente entender o que que é. Vamos ver. Risco médio. O que que é isso aqui, ó? Quem sabe os significados desse sinalzinho? Maior. Maior, né? Maior, né? Maior. Porque se fosse menor, está aí, aqui, né? Está maior. Então, ó, homem, maior que 80, desculpa, perdão, mulher, maior que 80 centímetros, o risco já começa a ficar mediano, médio. Homem, o mesmo sinal, vamos dizer, maior que 90 centímetros, ó. Lucas, eu estou com 91. Eu, Lucas, estou com 91, você, sei lá, está com 82. Veja o que já mudou. A orientação não é mais controle o seu peso, continue fazendo o que você faz normalmente, não, não. Tem que reduzir o peso. Por quê? Quando eu reduzo o peso, eu reduzo a circunferência. Eu preciso mudar hábitos. Ah, eu não faço nenhuma atividade, só como. A única atividade é comer e beber. O ladrão está brincando. Talvez você vai ter que rever isso. Pensando no seu bem, a não ser que você queira ter algumas coisas que a gente vai falar daqui a pouco. Eu acho que você não vai querer. Mas a recomendação é, reduza o risco. Só que isso pode piorar. Você pode não estar aqui nesse segundo nível, você pode estar no terceiro. Ó, pior ainda no quarto. O que é que mudou desse símbolo para esse? Só esse tassinho, né? Você fica maior ou igual. Então, para mulheres, elas têm um risco alto, perdão, um risco alto de desenvolver câncer, depressão, pressão alta, diabetes e outras coisas mais. Quando tem uma medida maior ou igual a 84 centímetros. Isso não é diferente para os homens. Se os homens se atingirem uma medida maior a 94 centímetros, o risco fica maior. Então, percebam que conforme o indivíduo vai ganhando mais peso e tendo uma medida, uma circunferência abdominal maior, mais risco ele vai tendo para desenvolver essas doenças que eu citei. A orientação, ó. Redução de peso, né? Isso aqui era reduzir muito mais aqui, né? Mas, talvez a nossa situação esteja nesse último aqui. Que aí sim é o pior dos casos. Que é o risco, ó. Olha o risco aqui, ó. Muito alto. Vocês vão ver em porcentagem daqui a pouco. O risco é muito alto. Eu não estou com isso. Ah, Lucas, eu sou... Por exemplo, eu estou com 97. Opa! 97 é maior que 88. Então, você já está voltando para cá. Eu, Lucas, estou com 112. 12. Cara, eu estou muito acima do limite máximo, digamos assim, que eu nem deveria, tá? Estou 10 centímetros acima. Então, minha chance é muito maior. Tá bom? Então, resumidamente, meninas. A gente vai... É simples o procedimento. A gente vai fazer. Todo mundo vai fazer. Vai encontrar o número. E a gente vai interpretar. Importante, gostaria de dizer para vocês. Nós não vamos dar diagnóstico de nada, tá bom? Beleza? Pelo amor de Deus. Vai sair daqui. Só aí não vai dar. É. Passar daí. Menina, você tem câncer. Hã? Eu tenho que começar a mudar. Eu tenho que começar a mudar, né? Vai ter que começar a mudar, né? Mas vai ter que fazer outro mês. Vai ter que mudar. Mas, ó, tá bom? Então, a gente vai mudar. Eu tenho que começar a mudar. Eu prometi para mim mesmo que o homem é menino. Ah, é? Então, continua. Aí eu parei. Aí eu tenho uns 3 vezes que eu sou o caralho, mas eu vou louca. É isso. Ainda mais se a gente perceber que você está, digamos assim, está aqui para cá. Olha, eu estou nesse... Você está aí também. Pode dar tudo certo. Só que eu estou mudando. Já emagreci 11 quilos. Ó, ó. É, eu estou mudando. Eu fiz emagrecer 11 quilos. É, eu abreci 11. É. Bom... Mas você é novo. É? É rápido. Tá certo. Então, vamos lá. Então, você não vai dar diagnóstico de nada, tá bom? Não. É só para a gente encontrar uma medida que pode dizer, geralmente diz, que você tem mais chance de ter algumas doenças. Não é diagnóstico... Não é porque você está aqui, sei lá, você está com 101. Tá bom? Isso não significa que você tem diabetes, pressão alta, nada disso. É só que você tem mais chance. Mais chance. Você tem mais chance. É só isso que significa. Luca, a gente percebeu que eu estou muito fora, cara. Vacilei. Então, eu pisei fora da faixa. Estou longe disso. Aí, talvez, a gente vai ter que começar a atacar. Aí, você vai ter que procurar alguém para dar água preta, tá bom? Luca, você falou que é... Que aumenta a chance. Aumenta a chance do quê? Disse aqui, ó. Opa. Aqui. Vou apagar, vou apagar, vou apagar, acender a luz, para ficar mais fácil. Não posso apagar. Não posso apagar. Não posso apagar. Não posso apagar. Não, não posso apagar. Está copiando? Não, não posso apagar. Não, não posso apagar. Tem aqui? Dá para ver? Dá. Ah, tá. Olha aqui, ó. Olha, agora, o que você vai chorar? Quando eu vi as coisas que eu chorei. Mas o lado bom é que a gente está... Está lutando. Olha, ó. Vamos lá. Qual que é o limite máximo mesmo? Vamos trabalhar com o máximo do máximo. Mulher, homem, 102. Mulher, 88. Lembra, né? Maior ou igual a isso aqui já... Cara, está muito... A coisa está feia. Maior ou igual a isso? A cada centímetro que você ultrapassa isso, você começa a ganhar mais chances de ter tudo isso aqui, ó. Então, vou dar um exemplo, tá? Eu, Lucas, estou com 112. Vou dar um exemplo. Quantos centímetros eu estou acima do que a gente espera? 10. Quanto é 10 vezes 2,7? 27. Então, eu estou com 27% de chance a mais de desenvolver diabetes. Diabetes, é. Estou com 30% a mais de desenvolver qualquer tipo de doença crônica, tá? Não é doença aguda, gripe, que você fica... Você sabe, dá em dois, três dias. É um negócio para a vida toda. Eu estou com 40% a mais de chance de desenvolver câncer. Câncer. E 24% a mais de chance de desenvolver depressão. Qualquer doença já dá uma depressão, né? É. É, e consequentemente... Então, ó, entendeu? Então, essas doenças... Que a gente aumenta a chance de ter quando você está acima disso aqui... São doenças crônicas para a vida inteira. Isso é, né? Aqui é mais sério, né? Aqui, dependendo do tipo de câncer, não vai ser a vida inteira, né? Infelizmente. Tá bom? Então, vejam como que isso é importante. Vocês terem acesso à informação. E, principalmente, gente, é lutar, né? Cara, eu percebi hoje, Lucas, que eu estou... Sei lá, eu estou com 108. 10 centímetros a mais do limite. Estou muito acima, Lucas. Eu preciso mudar a minha vida. Ô, Lucas, mas também não pode ser uma questão emocional. Como assim? Como assim você fala? Eu tenho medo de aberto. Tem gente que é diabético emocional. Não porque ela tem algum problema. Porque ela criou um problema de saúde. Essas doenças também. O emocional dela... Não, não. Entendi, entendi. Amei. Entendi, pode falar. Ela não conseguiu equilibrar aquele emocional. Está passando por um esquerdo, um grande. E adquiriu uma doença intensa. Entendi. A minha irmã, ela não tinha nada desse doença. Se o marido dela, ela pegou uma... Ficou doente de um... É... 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 ou porque eu como errado, ou porque eu fumo, ou porque eu bebo, por algum mal, é, como mal, eles dizem que bebo diabético 2, porque toda segunda-feira eles ficam com uma casa, sei lá, com os amigos, queria beber mais, queria beber quem ia comer mais de fritos, é, então é isso, você acha que é a questão de tudo, gostoso é, mas é, que gosto, meu marido tem aqui, família? a família, a família, minha irmã, minha mãe, então assim, as vezes eu tenho já um fator que já vai me fazer dele, só que uma situação que me deixa muito triste, muito estressada, sei lá, que mexa muito com o meu emocional, acelera o surgimento da doença, a instalação dela, tá bom? eu já teria, se não mudasse de vida, né, lógico, mas como eu fiquei muito estressado, muito triste, muito emocionado, acelerou o processo, e aí eu acabei desenvolvendo o diabetes, tá bom? então esse diabetes emocional é no sentido dele, o estresse acelera, deixa você mais suscetível, faz você chegar mais rápido à doença, tá bom? é, tem que se controlar muito não, quando você vai fazer a doença emocional, o stress, né, então você não consegue se controlar ah, sim, é, porque bagunça toda a nossa vida, a gente fica mexido em todos os sentidos fechou? bom, minhas, então é isso, não é diagnóstico de nada, mas entendo que você, a cada um centímetro que você está acima disso, você vai aumentando, tá bom? bom, então se você está 15 centímetros acima do normal, faz só 15 vezes cada uma dessas coisas, você vai saber quantos porcento a mais chance você tem de se envolver isso aqui e outras coisas mais, né, aqui não está colesterol ruim a alto, não tem gordura no fígado, tem outras coisas que eu não coloquei aqui no quadro mas que são sérias, que também são consequência de uma elevada circunferência do abdó, fechou? bom, e aí, tudo bem? beleza? bom, mais importante do que isso é saber o que é que eu tenho que fazer para reduzir isso, né? é adianta só ficar sabendo que você está 10 centímetros acima, ou que você está no limite, não, é importante, mas não, mais importante ainda é consertar o erro, né? e como é que a gente faz isso? quem sabe? claro, né, eu preciso... se cuidando, né? isso, eu preciso... é isso, eu preciso da ajuda de um médico, nutricionista, educador físico, é, preciso mas basicamente é, vai passar por alimentação, ai, eu adoro a pizza a gelada, é, o churrasco, adoro vai ter que mudar ai, Lucas, eu sou sedentário, preguiçosa, eu não gosto de fazer nenhum exercício, vai mudar a educação física, atividade física, né? ai, Lucas, eu duro muito mal, porque eu fico muito preocupado com o meu netinho, que está no estado opa, sono, perdão sono tem que descansar mais porque quando a gente não descansa, amigos, o nosso corpo começa a entrar no processo de inflamação e aí ele começa a inflamar todinho e aí você começa também a ter mais chance de ter esse cara aqui, principalmente câncer, tá bom? então, descanso, né? vou colocar sono, mas é descanso pelo menos de 7 a 8 horas por noite ininterruptas tipo assim, ó, se você levanta pra fazer xixi às 3 da manhã já não conta tem que ser direto é, ininterrupta sem interromper é, tá bom, ó oi? eu não tô dormindo você não dorme? não, eu sempre levanto pra fazer isso? só que for no banheiro? é mas você tem pressão alta? tem você toma água até que horas? é, até a hora de filmar, quase talvez seja isso você acha que dá pra diminuir um pouco? ou tomar mais cedo a água? é por exemplo, você vai dormir às 10 você toma água até 8, 1,5 seja às 9 você acha que dá? eu falo porque às vezes por água a gente bebe água antes de dormir é e lógico, enquanto a gente dorme os rins continuam funcionando então a urina vai continuar a ser produzida aí você vai ter que voltar pra urinar e aí você corta o sono no meio tem vezes que é importante e aí você vai dormir e aí você vai dormir é é é eu presto também, eu dou tudo automaticamente eu vou ó, vamos lá então é isso aqui, né, meninas ó cuidar da alimentação colocar em prática educação física ou atividade física ah, ó uma vez isso, ó assim, pode tomar mas cuidado pra não tomar muito é que se você tomar muito aí pode tomar, deve, né, na verdade mas não muito senão atrapalha e ó, atividade física regular não é uma vez por mês é preferência umas 3 vezes a semana preferência é, isso aí tem que ser 300 minutos por semana aí é só dividir ah, Lucas, eu quero fazer uma hora por semana de segunda a sexta tá, ó 60 minutos de segunda a sexta 60 vezes 5 300 tá bom? tem que ser 300 por semana aí pode ser assim 3 vezes 100 minutos mas ela precisou se ela puder fazer todos os dias é seria ideal tem que ser retorado a minha a minha 40 segundos ah, legal ah, legal você começou a fazer a caminhada antes? você já fazia a caminhada? vamos lá ei, meninas deixa eu só fazer um deixa eu só eu vou tentar virar pra lá pra ver se dá pra pegar deixa eu ver se eu consigo só vou colocar aqui pra gravar pra turma vamos lá vamos lá como aferir como vai nesse caso aqui a gente pode usar medir, tá? porque lembra é uma medida, tá bom? posso usar aferir mensurar medir posso usar esses três verbos, tá bom? preciso de uma vontade já que ela tá falando tá bem ó como é que eu faço? pode ficar assim de frente pra ela sua gentileza pode ficar de frente pra ela isso aí tá pode passar normalmente com o pé com a frente ó tem gente olhando na faculdade a pessoa nem falava não, pode, pode mas eu tenho uma técnica que não vai ter como ser se eu medir pra mim ó uma fita normal olha eu ia trazer um monte de lixinha e eu falo vou gravar essa mesmo uma fita normal acha o lado que tem centímetro às vezes tem alguns que é emponegada tá bom? ou tem uns dois mas enfim nesse caso aqui dá pra ter centímetro tem emponegada também a gente vai de centímetros o que eu faço? peço pra pessoa por gentileza levantar os braços lá na sua casa se possível tira a camisa faz sem camisa aqui pra respeitar a colega também a gente não vai fazer isso tá bom? mas se você puder melhor ainda é que você tire rapidão é isso tá bom? vamos lá pego aqui o número 1 e licença, tá? precisa achar o que aqui? um livro tá com o livro aqui, ó aqui, ó de primeira, ó vem aqui é assim, né? é e, ó encaixa aqui, ó pra ver o número 1 ai, mas eu não consegui não pode aí tem uma técnica às vezes espera aí que eu já vou enganar às vezes a pessoa pode encurtar e tem gente que é curiosa que fica querendo olhar lá o quanto que eu tô o quanto que eu tô errada, ó fica tranquila eu vou te falar qual que você tá não, não, não aí a gente brinca na uncha barriga, né? tá quietinho tá bom, vamos lá eu vou ajustar porque ela tá falando também que tá encurtando então, ó fica quietinha fica na boa não precisa ver eu vou te falar quanto é tá bom? então, oriente a pessoa porque às vezes ela tá curiosa e ela quer e aí isso influencia toda vez que ela dobra ela o abdômen vai pra onde? pra dentro ela vai contra o abdômen a medida vai derrada então, ó relaxa tá bom? solta o corpo ó, assim tem como eu fazer? tá difícil isso tá estranho o que é que a belarital que eu faça? aqui, ó fico na frente aqui, ó acho o umbigo ó, o umbigo dela é aqui mesmo, né? é acho alinho não, não tá bom tá, você não dá não, não tá dovidando ó, achei tem alguns especialistas que falam que a gente tem que achar esse ossinho aqui pro nosso caso não há necessidade isso é mais comum em educador físico e nutricionista eles acham o ossinho aqui ó, que a gente tem aqui perto do rumbum aqui entra aqui no finalzinho aqui da sua costela e faz no meio deles então faz um risco aqui no meio ó entra no final da costela e esse ossinho aqui pro nosso caso não há necessidade esse jeito que a gente vai é é 10 10 você vai ver tem claro que eu tenho tá bom gente? vamos lá 10 sempre tem porque é a maneira que ele tem tem que você perde tem sim esse abdômen isso ó vem cá faz favor faz favor vem cá pra vocês ver como é que eu vejo ó onde que eu olho aqui? eu olho aqui ou aqui? onde que eu olho? aqui aqui ó tá velho aqui ó tá em cima do bico ó aqui eu olho aqui ah Lucas mas eu coloquei aqui ó não é é é é é é é é é nesse caso sempre não é não ai eu não contei ai o que que é sem mesmo? vamos ver o que que é sem ó ó olha lá olha lá você tá dentro da net não tá tá normal isso aqui tá assim eu esqueci a gente levanta ela te estima ó tá tá é agora já tá o início não vamos lá ó quanto foi que a gente achou? eu ia ir pra academia né a gente achou 100 hoje a gente fez agora sim tá ela tá onde aqui? claro que ela tá nessa coluna né? mas e qual dos quadrantes aqui? é todo mundo entendeu por quê? porque 100 é maior que 82 é fácil a interpretação beleza? eu faço muito né? quase quer que da da 12 né? 12 12 é mas eu acordei vai acordei agora né? agora para você ligar dos seus conectos agora você vai pegar o mesmo escolha alguém escolha agora você ela ela na hora da casa só tem passador vem cá vem cá vem cá tem que achar meu osso vem aqui tem osso tem osso tá escondido aí mas tem vamos lá você que vai fazer é eu eu só vem com turismo aí vamos lá vamos lá primeiro ó orienta calma lembra né? fica tranquila levanta os seus braços abre uma técnica se eu tiver muito assim você fala para ela se for cega ela não dá nada você está tendo uma respira bem fundo e solta quando ela soltar você pega vem cá fica lá fica lá frente senão você não vai conseguir pegar vamos lá eu ponho aqui e aqui ó acha o rio entendeu? lembra? aqui eu não vi essa você vai seguir essa essa né? achou aí achou? dá a volta vou te ajudar tá? vai lá não tá certinho é? aí tá o outro não aperta você não tá apertando não né? não tá normal? tá na volta tá no meio certinho? tá não tá frouxo? não pode ficar frouxo aqui quanto meu? é fofato? é fofato? ela não pode mexer ela não pode mexer não 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 é é é é é é é é é tá bom vamos lá tá certinho e ela e a Lia onde tá? eu dei conta eu descei ela tá um pouquinho mais aqui né? tá bom? aí e agora você vai fazer a gente vai fazendo assim tá? você vai fazer o homem quer a ver comigo? posso que você vai usar o homem? oi, tudo pode você já tá lá com mim é só agora você tá afinal pra mim o meu segredo é 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 Vamos lá, a gente vai chorar elas, por gentileza, levante as mãos, por favor, sem murchar. Ela vai dar coquinha, ela é magrinha, é a melhor coisa, isso, vai ter licença, você pode tocar, pode tocar no paciente. Entendeu? Aí você fica aí, lembra? Você não te ajuda aqui. Fica lá, se não, depois você não consegue juntar. Vamos ver. Tem que encostar certinho, não coloca o dedo aqui dentro, senão vai ter interferência, é só a fita, tá bom? Justinha. E aí, quanto foi? 94. 94? Obrigado. 94, e aí? Onde que ela tá? Aqui, ó. 94? 94? Alto ou altíssimo? Altíssimo. Altíssimo. É, alto ou altíssimo. Deixa eu falar, as vezes a gente acha, poxa, a pessoa é magra, é onde fala o tal, faço magro? Alto ou magro? Às vezes, é. Que nem quando eu falo assim, porque eu peso 110 quilos. Mostra, você peça 110 quilos, mas tá distribuído, mas eu tô acima do peso. Você sabe o que eu faço aqui na terra? Pô, tá aqui no grupo, olha aí. Olha aí, eu peço 79. Você vai até hoje. Boa. Eu peço. Ai, nem então eu vi isso. É, mas é aquela coisa que vai se vendendo pra gente, mas é assim, tá? É lógico. É isso aí. Ó, e lembrando, né, meninas? Ai, nossa, deu um número alto. Hoje eu vou começar a dieta e não põe mais nada. Terra A, precisa de um auxílio, de um especialista, tá bom? É só um norte, só uma direção. Aqui está o nosso, quem que pode ter isso? Isso está aqui. Está aqui? É assim, mas não viu, né? É a outra, não viu. Não viu. É a outra conta, não é? Aqui está do chão? Olha aí. Não, não é. Não, é certo. É muito dela. É muito dela, né? Muito, muito. Não dá de certo. Vamos lá. Certinho aqui, beleza. Não estou nem sentindo. É. Certo, não. Não tem sentido. Certo, não tinha, certo. De certo? Senta e nove Senta e nove Senta e nove Vamos lá Ah, um rouco em gel Meninas, depois quando vocês terminarem Quanto foi? Senta e nove? Quanto foi? Senta e nove Senta e nove Vamos lá E aí, o que é? Altíssimo Próximo Aí no caso agora é isso Você vai de alguém Tá tudo bem, meninas Por enquanto a gente tá tudo De uma forma Tudo no mesmo grupo Mas é verdade Porque tem gente muito assim É verdade Vamos começar a fazer Eu vou gostar daquela atriz mesmo Que ganhou Que ganhou ano passado É Não, aquela moreninha A moreninha Até o menino A telemédica Não, não fica saindo Nas redes sociais Ela ganhou o mini brother A Fazenda A Fazenda A Jojo A Jojo A Jojo é uma pessoa Muito acima de nós Por isso que ela acha Que nós estamos velho Que mocinha Tá certinho aí? Não acordou Não, né? Quanto foi? Senta e nove Opa 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 Essa daí tá na Onde foi? Assim, ó É Ó Quanto foi? Foi ter até nove E aí Na trave, né? Daqui no tempo Tem na trave Você tem que ver? É Então, ó Precisa de um ajuste Mínimo Mas a necessidade Muito bom, viu? Muito bom Legal Escolha um álcool Para a professora fazer Quem? Eu Achou que não ia chegar Só a vez, não? Ah Achou que não ia chegar, não? Não Peraí Deixa só É que se estiver descarregando É que se estiver descarregando É que se precisar Eu vou tirar o pão Para a mão Aí, ó Aqui nesse caso Se der, por gentileza Para tirar a blusa Tá vendo? Porque a blusa Talvez pode influenciar Até mais uma camada É, é, é É Se não influencia, né? Não quer navegar Para o seu celular? Ei, é Vamos fazer um tempo Porque ele está quase Cargando Para que se descarregue Peraí Vou tirar uma foto Das minhas Aí É Sete e sete Sete e sete Sete e sete Meu Deus Obrigado Ah, isso Usa o óculos já, por favor Sete e sete E aí, meninas? Obrigado Meninas E aí? Bom É Vamos lá É É É claro, né, meninas? Tem que estar usados ao bom senso Imagina só Então, a Graciana, o Derox, a galera que é muito forte, vai dar também um grande, mas aí não é gordura, é músculo. Tem que usar cinco pontos. É, né? É na primeira tenda aí, né? Ele está alarmo, não é? Está certinho? Dá uma puxadinha. Aí, quanto foi? Está na linha do bico certinho? Quanto foi? Não, não tem risco. Quanto? Nove, cinco? Ah, já está na tela, né? Nove, cinco. E aí? Nove, cinco? É. E aí? Um pouquinho? Um pouquinho? Mais tarde. Está de parabéns. Está de parabéns. Parabéns. É de parabéns, né? Só continuar. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. É, escolha alguém, por favor. Quem? Ah, chegou a sua hora. Você achou que não ia chegar. Você achou? Você achou? Se enganou... Deixa eu só colocar aqui. Vai fotografar? É. Vai fotografar? É, desligou. Luciano, você tira o bico, por gentileza? Ou eu tiro para o bico? Aí, como eu saí, como? Pode ser? Sabe que o bico desligou. Está falando. Está rápido. Acho que ela vai pegar o dedo. Pode deixar. Já aqui, olha. Uma vingada aí. Pode dar uma puxadinha, para não ficar... Deixa retinho. Apesar de não deixar o dedo. Isso aí? Isso aí? Beleza. É igual o que você está dando lá, que eu uso. Usa o óculos aqui, por gentileza. Obrigado. Próximo. Eu? Ah, final. Quem quer? Ah, tá. Meninas, meninas. Muito bem. Vai, professor. Quem quer? Vai, vai. Vai, vai. Professor, me quer? E aí, Adriana. Você quer ir agora? Vai, eu quero o que agora? Você quer fugir, Adriana? E aí, o que quer? O que quer? Eu não sei se você tem história. Olha, você quer que eu sou. Obrigada, eu quero que você tem história. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É 1924. 6, né? 6, né? Ah, tá bom. Meninas, ó, 94. Nós queríamos. Não vai ter como fugir, Adriana. Ele falou que a máquina de lavar é de 13 quilos. Ele falou que a máquina de lavar é de 13 quilos. A máquina de lavar é de 13 quilos. Você tem um lugar que, para mim, é difícil ouvir. Deixa aqui esticadinho, por favor. Isso, olha lá na frente. Olha lá na frente, se você olhar para baixo, dá influência. Você fez quantos anos, sabe? Não, é para baixo. É para baixo. Aí? Então, tá. Como se eu... A gente vai ficar fora. Então, tem 40... Ah, não. Você vai dizer que a criança... Tem 40 e 32. Na verdade, tem 49. Quanto? 96. E, Adriana, as meninas que vão dizer... Olha lá, olha lá. 84. Mais ou menos 84. Mais 4 do que? Mais chance de ter diabetes, pressão alta, câncer, pressão agonial. 49. Não, não. 47 anos. Obrigado. E agora? Quem vem? Você acha que não te quer? Não, mas eu não... Não, hoje em dia. Qual a mulher? Ela foi... Ela foi... Olha aí. Não tem mais chance de ter diabetes. Foi... Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Eu sou. Não sei se você vai saber. Não tem nada. Professor, ainda... Ou... Eu não sei se você vai saber esse problema. Não, não. Mas é uma dúvida que eu soube. Talvez ainda... Não deixa isso como uma dúvida minha. Hoje em dia... Não. Você está fazendo um exame de toque. Lógico? Ou já é... Show de exames de médicos de sangue? Colocando. Colocando. Porque no toque ele traui. Não, não. Não vou. É só no toque... É porque no toque o que ele sente, você quer alguma alteração. Na próxima, literalmente o dedo vai lá, porque ele sempre tem algum mudança, né? Não pode nem com a mão, né? Porque ele sente cócega. Ué, que coisa, né? Que coisa, né? Que coisa, meu Deus! Que coisa! Que coisa! Que coisa! Que coisa! Valeu! É, tem qualquer outra pessoa, né? Eu já acho que foi de um cócego. Perdão, Luciana. Fala? Me ajudou? É, não? Pode dar uma oportunidade, né? A camisa maior, né? Levanta a cabeça, levanta a cabeça, levanta a cabeça, respira fundo. Noventa. Quanto? Noventa. Noventa? Beleza. Obrigada. Ó, aqui, mais uma vez. Luciana, agora você escolhe a vítima. Noventa. Luciana tá onde? Escolhe. Noventa. Noventa. Escolhe. É. Noventa, tá onde? Escolhe. Noventa é maior que... É. 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 104 Menina, 104 Altíssimo Altíssimo Escolha uma vítima Acabou a aula Acabou a aula Acabou a aula Acabou a aula Quero ver a vítima Vai acertar a vítima A vítima não A vítima não Já tá com duas blusas 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 Tá com duas blusas Tá chorando Vai Vai Aí você põe a culpa na blusa Tá com duas blusas e caindo lá Vai É Pra chamar Foz do Norte! Vai concluir? Tem um barulho também, né? Tem um barulho também. É que isso é出来iro. É que você não vai ficar num barulho. É mas... Sentiu isso? Certinho? Aí, quando for frio, só não deixa o dedo dentro. Porque senão deve ir sempre por fora. Nesse dedo aqui, ele não pode ficar aqui. Isso. Sempre por fora. 3, 4. Pode? É por? Sim. Não é tal de fora. Pode passar para cá, por gente. 9, 4? Eu acho que alguém pode agora destronar ela. Vamos lá. Não, não, então tá. É o que tem o azul. Esse negócio é uma panza. Não, não, não. Você vai agora? Isso, é. É, 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 é. Você pensa que vai fazer a vendida para o problema costura? Não. Vou comprar salão que eu quero na costura aí. É. Não é? Gente, aí certinho. Aí, só o dia, tem como eu deixo de ver. É, porque a gente não vai fazer a roupa. É, eu não sei. Exato. Eu vou colocar isso aí. Eu vou colocar isso aí. Eu vou colocar isso aí. É, eu não gosto de fazer a roupa. É, eu não gosto de fazer a roupa. É, eu não gosto de fazer a roupa. Deixa eu ver. Ah, 80. Dois e quatro. Ah, não vou fazer a roupa. Não vou fazer a roupa, não. Ah, não vou fazer a roupa. Não, não. Oitenta. Agora você vai fazer mim. Ah, não vou fazer a roupa. Ah, não vou fazer a roupa. Dá um ó aqui já. O que eu vou fazer? Quanto? Oitenta? 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 Oitenta. Olha lá, meninas. Eu acabei de fazer o que eu estava em casa. O quê? O quê? É o que vocês têm que colocar hoje. Oitenta. E aí, olha. É o que vocês têm colocado. É tipo uma assinatura. Você tem que por toda a sala. É uma assinatura. Ah, não. Mas aí eu não tenho lista nem assim. Aqui, olha. Ozinho. Olha. Deixa eu tirar o que eu estava aqui. A aula de dia. A aula de dia. Você está aí na aula. Não, eu acho que cê. Esse é quanto de dez centímetros. Como pego? Após nós conversamos. Pode dar nota. Se deu cento e dois. Você fala que deu oitenta. É, tá, né? Pode limitar. Olha. Esse lado aqui. pode pedir, sente aqui, caça o menino achou? pode assistir agora você dá a volta vai dar 112 112 isso pode chegar deixa eu ver, você deve estar com o meu pincel você deve estar com o meu pincel eu vou falar o 112 é, vai dar o 101, 112 por aí, ou mais eu acho que está no meu pincel está no meu pincel não, no meu pincel tá é que eu não consigo ver assim eu estou sonhando ah, amagreci meu pincel ah, é um moleque, brigada em abril do ano passado estava 112 116 só que eu estava com 118 quilos agora eu amagreci agora eu amagreci funciona mesmo assim ó 108 né, brigada 108, estou onde? tem que melhorar já melhorei muito mas não é o suficiente tem que melhorar mais ainda e quando eu conseguir atingir tem que manter é difícil manter é um exercício diário tá bom? mas você faz exercício e educação alimentar é, eu mudei muito a minha alimentação e comecei a praticar atividade física é isso que é importante é isso, eu só preciso melhorar um pouco no sono então, ainda não consigo dormir às 8 horas eu acho que se eu melhorar isso vai mais ainda, eu acho ó, quem não fez? a Ana a Ana você chegou você chegou acabou acabou né ó brincadeiras a parte mas ó pilocomé simples vou fechar pilocomé simples não é nada complexo e é uma forma de você encontrar um número que pode ajudar muito a alguém nem todo mundo tem essa informação todo mundo aqui é do clube de cuidador? todo mundo é? alguém é gente? farmácia? acho que você, né? vocês três, não é? tem também tem também vamos lá o atendente farmácia pode usar isso em algum momento? todo mundo é algo o que vocês acham? assinou assinou? não e aí? olha essa pergunta do Lucas pode ou não? não não quem pode usar não tem vida ó em algum momento, em alguma situação o atendente pode usar isso? não farmácia? não mas quem não pode? pra medir a pessoa? sei lá o que vocês acham? eu acho eu vou falar o que eu acho o que eu eu vou dar uma ideia é, eu vou falar o que eu penso quem acha que não? você já assinou? o cuidador é óbvio que sim, né? é todo mundo assinou? todo mundo assinou? todo mundo assinou? vai vai olha sim eu acho que sim sim falou eu, tá? por exemplo, se eu fosse gestor de uma farmácia eu cobraria por esse procedimento dois, três, quatro reais cinco que seja imagina se você conseguir medir de cinco pessoas cinco vezes cinco vinte e cinco reais isso é não passa só vinte e cinco pessoas na farmácia por dia imagina aqui no centro quantas pessoas passam? é uma forma diferente de você conseguir ganhar mais talvez você é atendente e você pode apresentar um projeto pro seu gestor olha cinquenta por cento do que eu consegui é seu porque eu estou usando o seu espaço e os outros cinquenta por cento é meu sei lá então nada impede faz parte da rotina? aí não não faz parte da rotina mas nada impede nada impossibilita você de usar isso aqui até porque o machuca é rápido que vocês viram um minuto, dois, no máximo dá pra ter um resultado um tá bom? cuidador é óbvio e lembrando né gente não é pra você sair daqui e ficar sem comer agora o resto da semana pelo amor de Deus vou chegar com o Loi não vou é só perguntar olha o Loi o Loi pode ir, pode perguntar amanhã eu vou pedir é o meu patrão é o Loi o